Olá galera, sou o Alemão Fritz da Rádio Aliança de Concórdia FM 101.7 e aqui esse sucesso já tá em casa, hein? Banda Império Preciso de Você. Procure também aí nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, aí compartilhe com os amigos, mas anota aí. Banda Império Preciso de Você. É música sensacional. Toca aqui no programa do Alemão Fritz e eu também aconselho a vocês ouvir e curtir e compartilhar a música aí. Banda Império Preciso de Você. Tamo junto!